Continuando a disputa política que está se transformando o combate ao coronavírus em Maracanau entre o Governo do Estado e a sociedade maracanauense, tivemos a live do governador comunicando que iria começar a implantação do hospital de campanha no município de Maracanau e ontem tivemos o lançamento de um vídeo que você vai assistir agora da direção do hospital Campos Elísio, que fica aqui na Avenida 9 do Conjunto Jereissat em Maracanau oferecendo as estruturas do hospital para o Governo do Estado para a implantação dos leitos de Covid facilitando e muito a implantação e o combate imediato à pandemia em Maracanau A surpresa nossa da TV Pitagari é a necessidade da direção do hospital usar as redes sociais para poder se comunicar com o Governador Acho que é uma questão de saúde pública, uma questão importante e que os hospitais, os diretores de hospitais deveriam ter um acesso mais direto à Secretaria de Saúde e ao Governador do Estado Nesse momento, onde circulou nas redes sociais vídeos de desmonte de hospitais, denúncia de desmonte de hospitais O Governo do Estado também saiu com a nota informando que está apenas reestruturando tirando estruturas de um lado que estão sendo subutilizadas e colocando em outros que necessitam mais Esperamos que essa seja não só a versão oficial, mas a versão verdadeira dos fatos Já que nessa área, as versões que o Governo do Estado vem lançando para a população estão sendo questionadas em muitas ocasiões Principalmente no nosso município de Maracanau Veja o vídeo e tire suas conclusões Aqui é a TV Pitagari A sua TV Web sempre presente buscando informar tudo o que acontece no nosso município Muito obrigado e boa tarde Boa tarde, caríssimo Governador do Ceará Camilo Santana Desculpa-me por estar usando esse meio de comunicação para chegar até a Vossa Excelência É que não é muito fácil por outros meios e hoje é um sábado Fica ainda mais difícil Outro motivo deste comunicado foi o fato de eu ter assistido a vossa live informando a construção de hospitais de campanha em Calcaia e Maracanau Eu sou médico e acionista majoritário do Hospital Campos Elis em Maracanau O hospital é resultado de um processo de construção iniciado em 2002 com a transformação de uma pequena casa em uma pequena clínica Durante esses anos vários obstáculos surgiram nesse desenvolvimento Entretanto, estávamos com todas as condições de funcionamentos técnicos, equipamentos e burocráticos para iniciarmos nossa última etapa que seria fazer funcionar nosso centro cirúrgico e nosso TI Antes disso, passamos por todas as outras fases Ampliação de atendimento, negociações e assinaturas de contrato com vários planos de saúde Aquisição de terrenos, obras de construção para ampliar o espaço físico Financiamento e suas burocracias infindáveis Aquisição de raio-x digital, mamografia digital Densitometria de corpo inteiro, ultrassonografia, laboratório próprio Tomografia computadorizada e ressonância magnética de alto campo Por fim, veio o momento de equipar o centro cirúrgico e a UTI em conjunto com usina de oxigênio, ar comprimido e vácuo E também o gerador de energia O hospital foi projetado e equipado para ter três rotas verticais Escada, rampa e elevador maca Estando todas as condições em funcionamento junto com outras administrativas Estávamos com várias equipes médicas de várias especialidades montadas para iniciarmos as atividades do centro cirúrgico e UTI agora em março Mas veio a pandemia, governador E nesse contexto era previsível antiver os desdobramentos fatais Então decidimos postergar o início dessa etapa que seria cirúrgica e internamento eletivo Bem como da UTI Recebemos sondagem por grandes grupos privados para alugar o nosso setor de internação e UTI Fiz uma reflexão e diante da gigantesca monstruosidade que se tornaria essa pandemia ceifando grandes quantidades de vida principalmente dos mais desvalidos Decidi abrir um caminho de negociação com o governo do estado Enviei e-mails e whatsapp a autoridades e assessores de autoridades Colocamos então todos os funcionários em férias durante todo o mês de abril para podermos ter tempo de concluir uma decisão Recebi a ligação de uma pessoa da unidade de saúde regional que engloba Maracanau e foram fazer uma visita ao hospital Ficaram impressionados com a estrutura Depois disso recebemos a visita do superintendente Ivan da César que também se manifestou impressionado junto com assessores e na companhia do secretário de saúde de Maracanau e assessores Durante essa visita o superintendente da César retirou do bolso uma notificação assinada pelo Dr. Cabeto requisitando nossos respiradores monitores e leitos A César levou 20 leitos 6 respiradores tecnológicos com suporte para recém-nascidos crianças e adultos bem como seus conjuntos de traqueias e 6 monitores multiparâmetros também modernos e tecnológicos Todos esses equipamentos governadores são novos selados e sem uso Bom, então decidimos fechar temporariamente o hospital Campos Elísio no último dia 14 Foi um dia muito denso Assinamos e pagamos a rescisão dos funcionários que representam o sustento de suas famílias mas ainda durante aquela noite enquanto fazíamos as demais rescisões demoradas por conta da lentidão do site do E-Social recebi a notícia de um funcionário de 14 anos 14 anos de casa que a mãe do mesmo acabara de falecer de forma agonizante sem sedação sem ser entubada e de forma muito triste Foi um dia difícil, governador Saí do hospital já próximo da meia-noite Logo em seguida cheguei em casa depois do celular botado para carregar recebi um whatsapp de uma amiga com a vossa live informando a ordem para a construção de um hospital de campanha em Maracanau Confesso que não foi fácil dormir dia 14 Não sabemos o dia de amanhã e a consciência de todos nós que fazemos parte da história dessa casa não ficaria tranquila imaginando que a mesma estaria fechada enquanto várias pessoas morrem de forma agonizante quando poderiam ter sido salvas dentro desta casa Então, caríssimo governador Camilo Santana Estou oferecendo publicamente as instalações do Hospital Campos Eliso ao governo do estado por seis meses de forma totalmente gratuita do ponto de vista monetário sem nenhum centavo monetário em troca Infelizmente não posso dispor das nossas salas administrativas nossos servidores e alguns setores como o centro de oftalmologia, endoscopia a tomografia computadorizada e a ressonância por possuírem outros donos Mas creio que caso o governo precise seria possível uma solução visto que os principais sócios dessas empresas são pessoas extremamente humanas sérias e competentes Além do mais sabemos da importância da tomografia na decisão, diagnóstico e condução dos pacientes Covid Entretanto essa não é uma oferta pessoal minha e sim de todos que fizeram e fazem parte da construção desse projeto Então, Camilo Se aceitares essa oferta e precisar durante esses seis meses de serviço gostaria que contratassem os mesmos prestadores que sempre cuidaram dessa casa Começando com o mestre de obra e pedreiro o senhor mestre Felipe Ele colocou os primeiros tijolos e conhece os meandros desta casa como ninguém Se seus técnicos ou engenheiros precisarem de algum suporte chamem um engenheiro que é apontado pelos demais renomados arquitetos e outros engenheiros como um engenheiro excepcional em termos de cálculo estrutural Se precisar posso passar o nome dele Ele é fantástico do ponto de vista extremamente respeitado A grande maioria já começa a suspeitar de quem seja de quem estou falando Ele foi quem fez os primeiros cálculos dessa casa Além do mais um ser humano ímpar que por sinal não aceitou receber nenhum centavo naquele trabalho inicial Caso precisem de algum suporte em engenharia elétrica contratem a renomada empresa FASE Engenharia que pertence a doutora Eliana que também projetou o nosso quadro geral o nosso QGBT e também não aceitou o pagamento pelo mesmo Se precisar de manutenção de aparelhos de ar-condicionado chamem a empresa do Carlinhos pois eles conhecem toda a estrutura dos aparelhos e drenos e eles também estão conosco desde a fundação São competentes parceiros e honestos Se precisarem de suporte de TI chamem a empresa do Fernandes também com os mesmos predicativos anteriores Se precisarem de uma empresa de segurança contratem a mesma que nos presta serviço atualmente pois esses seguranças são de extrema confiança e estão conosco há bastante tempo Se precisarem de pessoal de limpeza contratem os nossos que foram demitidos há poucos dias Mas se puderem seria nobre de vossa parte se pagasse um salário para a dona Rita auxiliar de serviços gerais Mas dispensassem ela de trabalho pois creio que a idade dela seja um fator de risco em meio ao coronavírus Se precisarem de recepcionista contratem as nossas recentes Se precisarem de técnicos de raio-x contratem os nossos Entre eles está o André que perdeu a mãe neste dia 14 Além do mais eles conhecem e operam muito bem nossos equipamentos e os tratam com carinho Se precisarem de contratar empresas de locação de impressora contratem as que já prestam serviço para nós Se precisarem de contratar empresas de manutenção de diversos equipamentos como elevador gerador tomografia ressonância e outros contratem as mesmas que já nos prestam serviço há tanto tempo e que são verdadeiros parceiros Se precisarem de pareceres médicos temos muitos nomes para indicar doutores e doutora como doutor Zuiu Lobo doutora Anistela Luiz Lopes Lima Sandra Angélica Luiz Dantas Ricardo Daniel Carlos e inúmeros outros Essa proposta governou Camilo não é minha pessoal e sim de todos que participaram da construção dessa casa Falei que não queríamos um centavo mas não é de graça tem um preço e queremos que pague pague garantindo o máximo e melhor que puderes fazer para salvar vidas pague ao hospital Campos Elísios com vidas salvas vidas são o cerne do objetivo desta casa atenciosamente o hospital Campos Elísios e todos que fizeram e fazem parte dessa construção caríssimo governador estou enviando no seu whatsapp e no seu e-mail meu contato atenciosamente o hospital Campos Elísio a casa e não sei o que o cheque e não sei o que eu prefiro